Eu renuncio a todo mal. Deus vem agir na sua vida poderosamente através dessa oração hoje. Erga a sua cabeça e repita comigo. Eu renuncio a todo mal. Eu renuncio o anjo maligno. Eu renuncio toda obra maligna. Eu renuncio qualquer ação do inimigo de Deus na minha vida. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha do Senhor dos senhores. Eu nasci do amor e para o amor voltarei. Eu amarei aqui e depois. Eu suportarei e vencerei todos os desafios que a vida quiser me colocar. Eu seguirei de cabeça erguida e pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Terei o meu coração purificado. Ouça agora o que Deus vem falar para você no Evangelho de Jesus em Lucas 11. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quando o espírito mal sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, a procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida, arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se. E aí no fim, esse homem fica em condições piores do que antes. Agora diga comigo com toda a sua fé. Eu clamo pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e na minha família. Eu declaro que todo o meu ser e tudo o que me pertence, pertence antes a Deus e somente a Ele. Jesus, purifica, domina e dirige o meu coração, as minhas ações e os meus pensamentos. Eu, Ana Clara, proclamo a presença salvífica e protetora de Deus na tua vida. Receba em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Deus, por essa resposta poderosa. Abençoe a vida de alguém, enviando esta mensagem, essa oração protetora. Marque ela, ele aqui e diga, eu renuncio todo o mal na tua vida. Compartilhe em seus stories e o WhatsApp. E eu te convido, nós nos encontramos às 13 horas para o nosso poderoso terço da defesa, o terço do Exército de Deus. Jesus, teu sangue tem todo o poder. Cura e liberta, venha a mim defender. E nos encontramos também às 19 horas no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. Sempre avante em ordem de batalha, pois a nossa vitória está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um santo e abençoado dia. A paz. E até já, já.